Olá amigos, aqui é Niel Alves do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural do Vale do Médio São Francisco. Estou aqui hoje na cidade de Montes Claros, estou aqui na praça da igreja, a igreja matriz, a igreja de Montes Claros. Eu quero levar essa filmagem aqui para o canal Brasil dos Esquecidos, aqui da cidade de Montes Claros. E vou mostrar para vocês aí a catedral aqui da cidade de Montes Claros. Estou aqui nessa praça, bastante movimento, a cidade de Montes Claros. É uma cidade muito linda e aqui o centro histórico de Montes Claros. A gente está divulgando o norte de Minas Gerais, a cidade de Montes Claros hoje é a metrópole do norte de Minas Gerais. E aí a gente está divulgando as casas, os patrimônios históricos e ali está a catedral, a catedral da cidade de Montes Claros. Vamos passear aqui um pouquinho e ver, tem cuidado, tem que atravessar aqui e a gente vai mostrando. Essa aqui é a pracinha da catedral, a praça histórica da cidade de Montes Claros. Vamos passar para lá, para a gente poder ver melhor, apreciar tudo o que tem de bom aqui na cidade de Montes Claros. Olha os prédios aí da cidade de Montes Claros. A gente está aproveitando aqui para divulgar a nossa querida Montes Claros. Ali o pessoal está ali fazendo a limpeza. E a gente sempre vem aqui de Montes Claros e a gente gosta de divulgar o que tem de bom. e os patrimônios, né, as belezas históricas do norte de Minas Gerais, né, que Montes Claros já está aqui no vale do Rio Verde, Rio Verde Grande, né, no alto Rio Verde Grande. Eu estou tentando passar, mas está tendo, agora acho que dá para passar, vou tentar passar, passei. Aí tem um movimento e aqui está a pracinha da catedral de Montes Claros. Tem umas bancas e revistas ainda do tempo que ainda não existia internet. E aqui está o pessoal fazendo a limpeza da praça, a que beleza de catedral, aqui da cidade de Montes Claros, a cidade histórica aqui da nossa região. Hoje já é a nossa metrópole aqui do norte de Minas Gerais. É Niel Alves do canal Brasil dos Esquecidos, é o canal cultural do Vale do Médio de São Francisco. Vou mostrando para vocês aqui, mais alguma coisa que tem de bonito aqui, na cidade de Montes Claros. Vamos, aqui também fica perto da primeira rodoviária, está mais para frente um pouco ali. Fica perto também da estação, da antiga estação do trem, também fica aqui nessa região. Aqui é o centro histórico, né? Centro histórico de Montes Claros. Bastante movimento. A gente está divulgando as belezas, né? As belezas aqui do Vale do Alto Rio. Rio Verde. Rio Verde Grande. Vamos passar para cá para a gente mostrar mais. Aqui é a catedral de Montes Claros. Aqui é o canal Brasil dos Esquecidos, é o canal cultural do Vale do Médio de São Francisco. A gente está chegando aqui. Que beleza de catedral. É coisa de subir de vista, sabe? E a beleza está aqui. A gente vai mostrando aqui, a catedral de Montes Claros. Que beleza. Olha esse acabamento. Eu acredito, eu acredito que é barroco, né? Tem uma cultura de invejar qualquer pessoa. Essa cultura aqui, de invejar qualquer pessoa. E chegar aqui na cidade de Montes Claros. Para ver esse patrimônio. Que a gente nota. A beleza que tem. Essa catedral de Montes Claros. É tanta coisa. Tanto detalhes. Que a gente não dá nem conta de a gente ver tanta beleza. Aqui é a cidade de Montes Claros. A nossa metrópole do nosso de Minas Gerais. E eu estou mostrando para vocês. Que beleza. Olha como é linda. Olha o teto. O teto aqui. Como que é bonito. Estamos mostrando a catedral de Montes Claros. Olha aqui os detalhes. Olha que beleza. O norte de Minas Gerais. Esse patrimônio histórico aqui. Aqui no Vale do Alto. No Alto Rio Verde. Rio Verde Grande. Aí gente. Beleza. A gente mostrou. A catedral de Montes Claros. Aqui é o canal Brasil dos Esquecidos. Esse é o canal cultural do Vale do Médio de São Francisco. A gente está mostrando a praça aqui. Para vocês. Aqui nesse momento aqui. A gente está divulgando todo o norte de Minas. As belezas do... É isso aí pessoal. Segue o nosso canal aí. A gente está sempre divulgando o norte de Minas Gerais. Obrigado a todos vocês. Felicidade. Logo logo a gente está mostrando mais. Cidade de Minas Gerais.